Pessoal, maravilhosa e imponente propriedade disponível para venda aqui nos Jardins Munique, em Goiânia. Olha que fachada exclusiva e grandiosa. Detalhe do seu paisagismo, nós temos essa parede revestida na pedra natural. A garagem, você percebe aqui que o veículo acessa e as duas vagas, elas ficam aqui para a lateral direita. Então o carro fica praticamente oculto. Suíte com varanda voltada para frente, a propriedade já está pronta, com os armários em alguma das suítes e também o seu luminotécnico. Percebam aqui a grandiosidade desse pórtico. Aqui, essa parede de vidro que você visualiza, pode ser um escritório, um home tv fechado, uma brinquedoteca. Olha que exclusivo, portona pivotante na madeira maciça. Detalhe da porta, pessoal, se estende até o topo e encontra ali com forro, deixando bem maravilhoso. Olha só. Tchau, tchau. Se você está procurando uma casa em um lote de 650 metros quadrados aqui no Jardins Munique nós temos aproximadamente 450 metros quadrados de construção eu te convido a ficar comigo nesse vídeo até o final que eu te garanto que vale a pena antes de iniciar a apresentação já deixe o seu like compartilha esse vídeo com quem você acredita que também vai gostar de conhecer essa propriedade maravilhosa e se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito isso ajuda muito o nosso trabalho vamos entrando nessa linda propriedade que eu trago para vocês revestimento maravilhoso é um porcelanato acetinado percebam que ele é mais fosco rodapé embutido luminotécnico bem diferenciado e exclusivo no LED detalhe para os pendentes ali o lustre olha que bem tanto que ficou maravilhoso grandes aberturas comunicando aqui com o jardim lateral você pode plantar aqui diversas opções para comunicar o interno com o externo fica bem incrível a comunicação do ambiente pessoal perceberam que aqui do living você já consegue visualizar o fundo do lote então tem toda essa comunicação percebam aqui a dimensão dos ambientes escada em um ponto estratégico com iluminação aqui também ficou bem maravilhoso na parte de baixo pessoal nós temos uma suíte e as demais quatro na parte superior aquele detalhe que eu falei para vocês que logo ao entrar na propriedade nós temos esse ambiente coringa e percebam o tanto que ele é bem favorecido devido ao pé direito duplo que se estende aqui também nesse espaço então já imagine tudo pronto na marcenaria você pode fazer a marcenaria até na parte superior com aqueles nichos fica bem legal você consegue colocar os seus livros faz ali aquelas prateleiras fica bem exclusivo e todo detalhe aqui também desse vidro traz mais iluminação para a parte interna a propriedade está em uma localização maravilhosa estamos próximo aqui da academia e de diversos itens de lazer para você que tem criança aqui sem dúvida o seu filho vai ter uma qualidade de vida maravilhosa vamos entrando perceberam aqui já fizeram um espaço reservado para esse paisagismo ficou bem bonito um jardim logo aqui na sala traz um conforto bem legal também aqui pessoal do lado da escada nós temos o lavabo até aqui no lavabo já foi feita a parte de marcenaria nós temos esse espelho orgânico um detalhe diferenciado ali ao fundo ficou bem bonito aqui é o acesso da garagem tá pessoal que eu falei para vocês que os carros eles ficam mais reservados quem passa lá na rua não visualiza você ainda pode até colocar um portão ali também caso você ache necessário mais privacidade aqui é a suíte do térreo tá pessoal olha o tamanho dessa suíte muito boa também persiana automática integrada à esquadria e já foi feito aqui também um trabalho no gesso confere aqui o banheiro dessa suíte já está pronto ali a parte de box revestimentos especiais aqui na parede o nicho água quente e fria ali na parte de ducha Jardins Munique um condomínio completo maravilhoso condomínio aí mais novo é o queridinho do momento se você está procurando uma casa aqui no Jardins Munique essa é uma excelente opção o proprietário analisa um fluxo de pagamento aí que pode encaixar de uma maneira mais fácil para você se você tem uma permuta também ele analisa essa permuta às vezes um apartamento uma casa menor aqui o proprietário é muito bom de negócio pessoal aqui ficou a parte de cozinha integrada com living percebam aqui que tem toda essa integração entre os seus ambientes os ambientes se comunicam isso aqui no dia a dia é bem legal traz uma harmonia diferenciada a parte de lavanderia nós acessamos aquela porta ela fica na lateral então nós temos aqui essa cozinha já comunicando com a parte do gourmet aqui você consegue fazer também diversos armários sem dúvida espaço não vai faltar o ponto de gás está aqui na ilha você consegue colocar o cooktop e puxa também aquela coifa varandona maravilhosa com forro no lambril olha o tanto que fica gostoso e ele comunica aqui também com esse deck amadeirado eu gostei muito do revestimento da piscina nós temos ali um ponto de cascata então tem queda fica um barulho bem gostoso a parte de prainha mais rasa aqui ficou tipo um banco também mais fundo um pouquinho e aqui a parte mais profunda confere aqui pessoal por esse ângulo o tamanho dessa área gourmet já imagine aqui com aquela mesa redonda você recebendo seus convidados preparando aquele churrasco maravilhoso churrasqueirona a carvão detalhe para o luminotécnico em trilho luminotécnico aqui também com os pendentes ficou bem legal revestimento aqui diferenciado bem bonito nessa parte de bancada armários aqui também nessa parte de baixo ainda sobrou devido a dimensão do lote uma grande área descoberta verde ideal aqui para o seu filho jogar um futebol para você colocar um pula-pula aquelas casinhas infantil também uma tela em branco para você fazer do formato que mais atende a sua família a ducha ficou também com acabamento aqui diferenciado olha o tanto que ficou exclusivo um banheiro que atende aqui a parte do gourmet olha só deixa eu explorar aqui por um outro ângulo para você entender um pouco a dimensão casa de gás acesso lateral para prestador de serviço ali ficou a parte de lavanderia temos uma suíte também voltada aqui para o fundo com varanda olha só o tanto que ficou gostosa essa área aqui descoberta devido a dimensão do lote favoreceu muito toda essa área olha isso que incrível você que está procurando mais espaço para os seus filhos essa casa atende muito bem deixa eu explorar aqui também por um outro ângulo para você entender a tipologia da planta olha que incrível pessoal projeto bem moderno são cinco suítes e uma delas aqui na parte de baixo eu vou explorar agora a parte superior aonde fica a área íntima com quatro suítes duas delas com closet closet muito bom generoso olha só pessoal tanto que a casa é bem iluminada para você que está procurando uma casa nesse formato vale a pena você agendar a sua visita agora mesmo comunicação aqui da parte de baixo com a parte superior guarda-corpo em vidro detalhes pretos tanto do revestimento quanto também dos metais aqui da parte do guarda-corpo muito trabalho no gesso a parte de iluminação aqui na escada ficou bem bonito esses balizadores vamos chegando aqui na parte superior ainda temos esse espaço aqui pessoal na parte superior que você pode fazer um antessala mais um ambiente aqui da maneira que você achar mais legal confere aqui detalhe desse revestimento em 3D na parede ficou bem bonito essas aberturas traz uma iluminação e uma sensação de amplitude maravilhosa entramos aqui na primeira suíte ao invés de janela nós temos essa porta com varanda do mesmo formato persiana automática integrada à esquadria percebam o tamanho desse quarto pessoal detalhe ali ficou o closet e também o banheiro então todo esse ambiente aqui é só o ambiente do quarto já imagine a diversidade de ambientes que você consegue fazer só nesse quarto closet separado olha só que legal muito espaço de armário aqui espaço de gaveta e aqui ao fundo ficou a parte de banho já está tudo pronto tanto com os armários quanto com box iluminação e ventilação natural nesse espaço primeira suíte superior vamos entrando aqui na segunda suíte superior pessoal aqui na parte de cima nós temos praticamente duas suítes master uma delas é essa que eu apresento para vocês agora voltada para o fundo e nós temos mais uma voltada para a frente devido a dimensão do quarto olha só que quarto maravilhoso com uma vista também exclusiva aqui para a parte do fundo confere só a vista que nós temos aqui grande área descoberta não é mesmo pessoal ficou bem bonito também todo o detalhe do paisagismo a irrigação olha só que casa maravilhosa que eu trago para vocês privacidade também muito boa e agora eu vou mostrar para vocês o closet dessa suíte e o banheiro olha o tamanho desse closet ainda tem alguns detalhes de obra vai tirar agora aqui o quanto antes luminotécnico em LED na parte interna dos armários olha só que incrível a parte dos armários tudo branquinho laqueado ficou bem legal aqui ao fundo ficou a parte de banheiro com extensa bancada com duas pias do mesmo formato aqui aqueles detalhes do espelho orgânico que eu comentei com vocês revestimento ao fundo você viu que legal bem moderno também aqui ficou com duas duchas e também duas bacias ficou bem legal esse banheiro esse quarto tem uma dimensão muito boa você pode escolher a suíte massa se você quer ela voltada para o fundo ou para a frente ideal para ser o seu quarto ou então também se você tem um filho que quer um quarto maior aqui não vai ter discussão você vai ter essas duas opções aqui ficou pessoal mais uma suíte essa aqui inclusive não está com os armários então ela é coringa você pode fazer um escritório superior o que mais adaptar no dia a dia da sua família confere aqui esse banheiro todo pronto com os armários também a bancada ficou bem extensa o nicho revestimento diferenciado aqui na parede persiana automática ali na parte de janela e essa daqui pessoal é a segunda opção da suíte master é um quarto também bem confortável grande e com uma ampla área de terraço nós temos essa varandona maravilhosa vamos entrando aqui esse é o closet dessa suíte olha o tamanho desse closet ficou muito bom também alguns detalhes igual falei para vocês ainda vai finalizar e aqui a parte de banho com extensa bancada duas pias armário de fora a fora olha os detalhes do espelho que eu mostrei para vocês e aqui também com duas duchas então aqui na parte superior nós temos duas suítes bem favorecidas e aqui eu vou apresentar ainda para vocês a varandona que nós temos nessa suíte com uma vista bem legal olha só localização da casa maravilhosa pessoal vou ficando por aqui a casa está em um lote de 650 metros quadrados e 450 metros quadrados de construção com 5 suítes se você está procurando algo nesse formato não perde tempo agende agora mesmo a sua visita um abraço até breve equi e 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 Obrigado.